Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Vanildo Pedro, dando continuidade a nossa série de vídeos do Bunhab, ou das máquinas do Bunhab. Neste vídeo vamos falar sobre a máquina Sharon 1. A máquina Sharon 1 faz parte da série da Sharon 3, que nós já resolvemos. Então hoje vamos falar sobre a máquina Sharon 1 e depois vamos finalizar com a Sharon 2, que é assim que teremos completado a nossa saga da Sharon. Então nesta máquina em particular nós vamos aprender alguns conceitos novos. Já vimos muitos conceitos sobre ataques a website com WordPress. Nesta máquina nós vamos ver como atacar a website a correr um CMS de Joomla. E daí vamos ver também como podemos obter um Reverse Shell através de Joomla. e de seguida vamos ver como elevar privilégios com os serviços que estão a ocorrer. E também com misconfigurations ou mais, sem específico, falhas de configuração de ficheiros e acessos, como também ficheiros deixados dentro do próprio sistema com passwords, que nós podemos encontrar de uma forma muito fácil. Assim que tiverem feito o download da Sharon 1, ponham ela a correr como sempre no VirtualBox, que é muito mais simples para questões de DHCP. Então temos aqui o scan feito pelo Nmap já concluído. Temos aqui a porta 22 como sempre, temos a porta 80 também como sempre. Então vamos ver o que a Sharon nos reserva dentro do browser. Então vamos copiar aqui e ver o que ela nos devolve. Simplesmente vemos aqui um web page, Apache de volta web page. Ok, vamos lá ver. A princípio parece que não tem nada, é uma página de volta do Apache. Vamos ver isto no page source, se também não tem nada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. É simplesmente o default do quê? Do Apache. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um brute force, vamos usar o D-Buster, para ver se conseguimos encontrar alguma coisa por detrás desse Apache. Então como sempre, vamos executar aqui, podemos usar o W-Fase, ok, ou vamos usar mesmo o D-Buster, para ser muito mais rápido. Ok, vamos fazer isto só pelo básico. Ok, temos aqui e vamos executar. Então, começamos aqui a ter alguns retornos. Temos aqui Júmula, temos aqui Test, vamos abrir os dois diretórios. Ok, vamos lá. Temos aqui Júmula, temos o quê? Temos Test. Depois conseguimos ver que estamos a ser retornados mais e mais e mais informações relacionadas com o quê? Temos aqui um Júmula, Robots. Ok, podemos abrir isto. Vamos lá ver o quê que temos. Temos aqui vários diretórios. Administrator, tudo isto é. Temos aqui um Temp, isto mostra muito o padrão do Júmula. Vamos para este nosso InfoTest. Temos aqui InfoTest. Temos aqui algo com Password. Vamos lá ver, ele diz A lot of information are here. You are very near. Vamos lá ver o que é que tem isto no Page Source. Ok, encontramos o quê? Credenciais. Vamos lá copiar isto para as nossas notas. Vamos lá aqui. Vamos lá, isso é Júmula. Temos aqui Creds. Ok, o que é que nós temos? Temos credenciais, que é um User e a sua Password. Olhando para este Admin, isso dá-nos logo a entender que são credenciais da aplicação. Vamos lá testar se a nossa teoria está certa. Temos aqui Júmula. Vamos colocar, temos aqui o Admin. A Password é esta, que está aqui. Ok. Vamos lá. Enter. E estamos logados como Super User. Então, o que é que nós vamos ver? Então, o que nós temos que ver aqui é que nós conseguimos logar como Super User. Então, agora vamos entrar para a área de Administrador. O Júmula é completamente diferente com o WordPress. Nós usamos no WordPress que é o WP Admin. Enquanto que no Júmula nós temos aqui a área de Administrador. Conseguimos ver que temos aqui um Administrator. Então, vamos abrir este link. este link. Então, vamos lá fazer o login novamente. E agora estamos na área administrativa do Júmula. Ok. Tem diversas formas que nós podemos usar para obtermos um Reverse Shell quando atacamos o Júmula. O que é que nós poderíamos fazer? Enumerar quais são os plugins vulneráveis. Enumerar qual é a versão de Júmula, se existe alguma vulnerabilidade. Uma vez que nós estamos como Administrador ou Super User, isso quer dizer que nós podemos executar comandos remotos ou fazer com que sejam alteradas a estrutura do próprio Júmula para podermos obter um Reverse Shell. Então, recordam-se daquele nosso PHP Reverse Shell que nós fizemos download do Pentest Monkey. Então, nós vamos, o quê? Vamos, vamos usar o mesmo Reverse Shell. Vamos lá, podemos, até agora, acho que já temos informações suficientes. Não precisamos mais deste Output que está aqui. Ok, vamos lá, eu vou voltar para aqui, onde tenho as minhas ferramentas. Vou abrir aquele meu PHP. Temos aqui, vamos lá, Pentest Monkey, já estamos familiarizados com este file. Então, temos aqui o meu endereço IP, ainda continua o mesmo. A porta ainda, vou usar a mesma porta. Ok, então vamos aqui inicializar um Reverse, um Listener, na mesma porta configurada no ficheiro. Estamos juntos. Então, quem ainda tiver alguma dúvida, esteja a ver este vídeo pela primeira vez. Lembre-se, isto é uma série de vídeos. Então, para dizer que muitos conceitos foram explicados nas primeiras aulas, tudo aquilo que foi novo. Então, temos aqui o Listener em funcionamento. Então, a questão aqui seria, como é que nós podemos, onde é que nós vamos modificar ou colocar aquele nosso Reverse Shell? Então, lembre-se, o mesmo conceito que foi aplicado no WordPress, que é procurar pelo template, dentro do template modificarmos um file. Nós modificamos o header, nós modificamos o header, então modificando o file, aí nós conseguimos fazer o save e assim depois obtemos o Reverse Shell. Então, o que é que nós vamos fazer? Procurar aqui pelo index. Vamos lá, temos aqui components, components ou extension, ok? Temos aqui extensions, temos aqui templates, temos aqui templates, ok? Vamos já a isso. Lembrem-se, o que vocês sempre devem fazer é procurar pelo template que está ativo no site. O template que foi carregado no site. Neste momento, o template que foi carregado no site é este Bistree. Então, vamos clicar neste Bistree. Dentro do Bistree, temos aqui o nosso index, ok? Vamos clicar no index. Dentro do index, temos aqui aquilo que é carregado pelo Júmula. Então, é só alterarmos este conteúdo. Estamos juntos? Ao carregarmos este conteúdo, nós vamos o quê? Clicar save, ok? Eu vou colocar isto em site bar. Para vocês verem aqui. Logo, nós clicamos no save, é diferente do WordPress, que ele logo automaticamente executa. E nós aqui temos a opção de template preview. Estamos juntos. Nós vamos clicar aqui no template preview, automaticamente temos aqui o nosso Reverse Shell. Então, conseguimos ver que o método que nós usamos para obter o Reverse Shell com o Júmula é meio diferente do WordPress. Então, sendo assim, conseguimos ver aqui que não temos a user ttt, vamos lá, jobs controls, cannot access ttt. Então, não temos um Shell interativo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer upgrade do nosso Shell, ok? Vamos aqui ver o que é que temos instalado. Vamos lá. Ver se temos o Python, que é o que muito usamos. Não temos, não temos. Vamos lá ver se temos o Python 3, ok? Sim, temos o Python 3. Então, vamos lá fazer upgrade do nosso Shell. Podemos usar o quê? TttuSpawn, ok? Conhecemos muito bem este site. Então, vamos só simplesmente copiar aqui, ok? E vamos fazer uma pequena alteração que eu quero que vocês vejam. Em vez de não chamarmos o Shell, vamos chamar aqui o Bash, ok? Vamos lá. Aqui podemos dizer o quê? Vamos lá colocar aqui Python 3, ok? Vamos lá aqui Python 3. Uma vez que só temos Python 3 instalado, então vamos usar o Python 3 para ter o quê? Um Shell interativo. Ok? Conseguimos ver que tivemos o quê? Fizemos upgrade do nosso Shell interativo. Vamos lá ver. Sim, temos tudo a funcionar. Ok? Limpar a tela. Ainda não. Ok? Vamos lá exportar isto. What's for term? Externo. Podemos agora executar Clear, ok? Então, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente sempre é Logo que vocês tiverem um reverse Shell numa aplicação, num host que está hospedado Júmula, naveguem para o diretório var www.html, ok? E lá vocês vão encontrar o diretório Júmula, ok? Vamos entrar no Júmula e aqui vocês procurem ver se existe este file config ou configuration, ok? Porque muitas das vezes esse ficheiro aqui são colocadas ou são salvas credenciais que podem, ou informações úteis que podem, o que é, nos levar a elevarmos os privilégios, pode ser para a root, nunca se sabe, como também podemos fazer o que é movimento lateral, que é sairmos deste user com menos privilégios para um outro utilizador que tenha outros privilégios dentro do nosso target. Então, vamos lá ler o que temos dentro deste config aqui, ok? Temos aqui, deixa eu só minimizar este nosso background aqui, temos aqui, vamos lá, ok? Temos aqui configurações de acesso, credenciais de acesso para o MySQL, nosso localhost, com o user Geni, podemos copiar isto, ok? O que significa que conseguimos obter outras credenciais, essas credenciais têm o acesso para o quê? Para o user Geni, para o MySQL, isto é, podemos tentar esta password para ver se conseguimos acessar via SSH com este user ou podemos simplesmente trocar de user diretamente na terminal. Uma vez que, para nós, sempre conseguimos ter acesso via SSH, é o nosso maior goal, porque é uma conexão estável e temos um shell completamente interativo. Então, vamos lá tentar ver se conseguimos ter acesso aqui via SSH. Vamos dar SSH, Geni. Ok, nosso target é 26.24. Não conseguimos ter acesso, diz permission to 9. Isso para dizer que não é permitido o acesso via password, o que significa que temos que ter o quê? A chave, a chave deste user Geni, que é aquele nosso IDRC. Então, uma vez que não temos essa informação, não podemos fazer o quê? Login. Então, vamos passar para o plano B. O nosso plano B é, exatamente, trocarmos, fazermos o login via nossa terminal do user Geni. Vamos lá aqui colocar a password da Geni. Ok. E conseguimos ter acesso ao user Geni. Então, vamos ver a que grupos pertence mais. Nada, simplesmente, pertence ao quê? Simplesmente consegue acessar informações relacionadas com a Geni. Ok. Vamos navegar para o diretório home da Geni, para vermos o que podemos encontrar. Então, vamos lá aqui. Temos aqui user Geni. Temos aqui o Sharon. Vamos lá ver se tem alguma coisa importante na Geni. Temos aqui SSH. Vamos lá ver se tem credenciais de SSH para podermos entrar. Ok. Só tem aqui nonhost. Então, o que nós podemos fazer? Sabemos que, tendo uma conexão via SSH, é uma conexão 100% tável. Então, nós podemos aqui gerar files, que é para dentro desse nosso Geni. E assim podemos fazer logout aqui e fazermos o quê? Login via SSH. Então, vamos fazer isso. Vamos usar SSH. KJ. KJ. Então, aqui nós vamos dar o nome deste user aqui. Vamos lá. Vamos dar aqui, por exemplo, podemos colocar aqui Geni. Ok. Vamos clicar Enter. Está a pedir por uma chave. Não vamos dar nenhuma chave. Podemos colocar 123456. 123456. Ok. Se formos a ver aqui, já temos o quê? Aqueles nossos dois files, que é o idrcpub idrc. Então, o quê que nós vamos fazer? Temos que criar aquele nosso ficheiro, autorize key. Ok. Vamos copiar esse GeniPable para alforize key. Keys, não key. Ok. Keys. Vamos lá ver aqui. Autorize key. Temos lá o nosso autorize key. Está aqui da Geni. E o que nós vamos fazer aqui é copiar esta chave privada do user Geni. Ok. Vamos copiar. Vamos voltar para a nossa terminal. Podemos trabalhar aqui mesmo. Vamos criar um file com o nome de Geni. Id. Ok. Vamos copiar isto para aqui. Não sei se quisesse, poderiam ou não fazer isto. Poderiam fazer. Mas eu sempre gosto de ter uma conexão estável para qualquer coisa fora acontecer. Por exemplo, acontece algum erro, eu clico CTRL C, ele vai cancelar esta terminal e teríamos que voltar para aquele processo todo novamente. Então, sempre que vocês conseguirem ter acesso, estão a fazer pentest, estão a fazer hacking, vocês conseguem ter acesso, procurem criar uma conexão estável. Vocês a qualquer momento podem se conectar sem nenhum problema. Então, vamos dar aqui permissões ao Geni 400. Ok. Vamos limpar aqui. Vamos nos conectar via SSH com aquele IDRC Geni, com o user Geni para o nosso target 26.4. Ok. Vamos lá. Ok. Invalid format. Ok. Será que aqui alguma coisa eu falhei? Vamos lá ver aqui. Geni. Será que eu copiei bem esta chave? Vamos lá. Comparar isto. MD5. CheckSum. Geni. Vamos lá. Comparar aqui. Se é o mesmo MD5. É Geni. Estas chaves. Esses restos são diferentes, o que significa que o que está aqui não é a mesma coisa que está aqui. Então, vamos voltar a ler novamente este Geni. Vamos lá aqui. Ok. Vamos lá. Copy. Vamos... Vou remover este file que está aqui. Ok. Vou copiar. Vou criar novamente. Geni. ID. Pass. Ok. Vamos lá. Salvar isto. Vamos lá. Comparar os hash. Ok. Vamos lá. MD5. Sam. Geni. Ok. Vamos lá. MD5. Sam. Geni. Agora conseguem ver. O que temos aqui é exatamente o que está aqui. O que tinha acontecido naquele nosso file tinha uma linha a mais. Por isso que viram que depois eu fiz um backspace e tinha uma linha a mais. Por isso o que estava aqui não é exatamente o que está aqui. Logo isto não iria funcionar. É sempre bom quando acontecem coisas desse gênero. Assim vocês sempre aprendem uma técnica a mais para verem. Quando forem a copiar algo de um lugar para o outro. Vocês devem garantir que a informação seja íntegra. O que significa não tenha sido alterada. Estamos juntos. Então vamos lá agora novamente. Voltarmos a dar. Premissões. Search mode. 400. Jenny. Ok. Agora podemos fazer login. Com certeza isto vai funcionar. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já está. Podemos fechar esta conexão. E continuarmos o nosso hacking sem nenhum problema. Então temos aqui um shell 100% interativo. Porque estamos conectados via SSH. E aqui já podemos enumerar. Ok. Procurar fazer movimento lateral para aquele nosso user. Vimos aqui. Estamos aqui no home. Temos aqui um user chamado o que? Chamado channel. Então o que nós temos que fazer é procurar o que que pode nos levar a execução do channel. O que eu sempre faço é procurar ver se conseguimos acessar o channel. Vamos lá ver se conseguimos acessar o channel. Não. Permissão negada. Então vamos lá ver se aquela password que nós usamos para o user Jenny é também a mesma para o channel. Vamos lá ver. Vamos lá. Não. A password não é a mesma. Então aqui o que temos que fazer é usar todas as técnicas que nós conhecemos para elevação de privilégio. Aqui podemos sair do user Jenny para o root diretamente sem precisar passar de share. Porque se formos a ver ainda não encontramos o nosso flag de user. Seek se é que existe. Ok. Então com isso aqui temos que fazer o que é ver o que que nós podemos encontrar. Nós vimos vários métodos que nós podemos usar para elevação de privilégios. Neste aqui eu vou mostrar um método adicional e é procura por ficheiros. txt que podem conter informações que nós por exemplo não temos o que é acesso. Por exemplo vamos lá. Ou temos que dizer que podemos encontrar informações que nós podemos ter acesso. Como também podemos não ter o que é acesso. Vamos lá aqui por exemplo ver o comando find. Vamos lá aqui ver se encontramos alguma coisa de especial. Temos find type. Queremos procurar por qualquer ficheiro que seja txt. Vamos lá aqui onde é que está o star. Temos aqui .txt. Ok. Que tenha o que vamos lá aqui. Que tenha o que vamos lá aqui. No. Ok. Então nós estamos a procura de o que é. De ficheiros. Ok. Que nós temos acesso. Como também outros utilizadores tenham acesso. Que se tenham a extensão .txt. Vamos lá aqui alguma coisa falta. File. Queremos file. Ok. Vamos lá. Então assim. O que que ele faz. Nós já vimos este comando. Que ele procura o que é. Pro seu id. Que está a procurar através do id. Do seu id do user. Ele nos traz todos os files. Nós vimos ali. Binários. Como. Como. Como diretórios. Na qual. Tem execução com super. Com privilégios. Que não sejam somente. Que não sejam. Sejam superior ao user. Que é. Logado. Então aqui. Se nós formos a ver. Temos aqui alguns files. Ok. Vocês podem sempre procurar ver. Quais são os files. Que não são comuns. Serem encontrados. Como por exemplo. Temos aqui. Este file. Conseguimos ver. Password. .txt. Vamos lá ver. Password. .txt. Ok. Quem tem permissões. Para ler. Vamos lá. Temos permissões. Para ler. Com. Então. Que significa. Que. Nós conseguimos. O que é. Ter acesso. A um file. Que não. Conseguimos encontrar. Um file. Que não temos acesso. Que significa. Password. É do Sharon. Então aqui. Assim significa. Que. Para podermos. Ter acesso. Ao Sharon. A este. A este. A este. A este. Podemos ler. Temos que ter acesso. Ao user Sharon. Então. Vamos lá. O que. Realmente. Podemos fazer. Com. A sessão. Que nós temos. Atualmente. Vamos lá. Ver aqui. O que. Podemos executar. Como sudo. Ok. Então. Conseguimos ver. Quando. Nós usamos. O comando. Sudo. Para ver. O que. Que. Era. Para ver. Como encontrar. Ficheiro. Os textos. Então. Conseguimos. Ver aqui. Este. User. Consegue. Executar. Este. Comando. Como. Serão. Então. Significa. Podemos. Copiar. Qualquer. Coisa. Como. User. Serão. E. Isso. Que. Nós. Vamos. Fazer. Então. Qual é. Qual é. O método. Existem. Várias. Técnicas. Ou. Vários. Métodos. Que. Nós. Podemos. O que. Acessar. Ou. Acessar. O que. É. Também. Fazer. O que. Criar. Ou. Copiar. Esses. Fecheiros. Da. Da. Geni. Diretório. O que. É. Copiar. Esses. Três. Fecheiros. Estamos juntos. Esses. Três. Fecheiros. Aqui. Vamos. Enviar. Para. O. Diretório. Ponto. SSH. De quem. Do. Do. User. 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 O que. Fazer. Uma vez. Que. Nós. Temos. Que. Entender. Onde. Que. O. 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 C winter. O. 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 A. O. O. Temos aqui o que? Esses três files. Um, dois, três. Estamos juntos? Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar full control a esses files, ok? Que é para o que o user, o nosso user, Sharon, poder o que? Acessar. Vamos lá, temos ali, set, 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 authorized key. Vamos mudar também para o Jenny, ok? E aqui temos Jenny.pub. Então, uma vez que temos esses três files com read and write full control, então o que nós vamos fazer? Vamos aplicar o que nós vimos aqui no sudo, que o que é? Vamos usar, vamos invocar o sudo, vamos especificar qual é o user que nós queremos usar, que é o user Sharon. Então, uma vez que o user Sharon não precisa de password, sendo o Jenny, a Jenny, o user Jenny, a executar como user Sharon, não precisa de password. Então, vamos dizer aqui ele para fazer o que? Copy do que? Vamos copiar ali primeiro o autorize aqui, para onde? Para o diretório do, vamos copiar ele para o home. Temos ali o Sharon.ssh. Vamos lá ver, ok? Copiamos. Vamos mandar também o que é para lá. Vamos mandar o nosso Jenny.pub. Ok? Então, uma vez que nós não temos como ler esse diretório.ssh, então o que é que nós vamos fazer? Vamos verificar se conseguimos ter acesso. Então, se tudo aqui estiver por aqui, então nós podemos facilmente o que é? Passar para o user Sharon. Vamos aqui, vamos aqui, vamos lá onde está, é Jenny. Jenny, ok? Vamos mudar aqui para o Sharon. 192.26.24. Passar, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que falhei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E conseguimos ter acesso como user Sharon. Viram que foi tão fácil, tão fácil, por esta vulnerabilidade de permitir com que o user, quer dizer, uma vulnerabilidade não, né? É uma configuração mal feita, permitir com que o user Sharon, o user Ger, possa executar como user Sharon, sem password este comando. Então, de uma forma maliciosa, copiamos o que? As nossas chaves de acesso, colocamos neste diretório e agora já temos o, por controle, estamos como user Sharon. Então, sendo assim, vamos lá ver o que que temos aqui que o Sharon nos reserva. Ok? Conseguimos encontrar o nosso primeiro flag. Temos aqui o MD5 do primeiro flag. E então, vamos lá ver o que que nos reservava naquele, naquele diretório, naquele ficheiro que nós vimos de password. Então, vamos voltar a executar aqui o nosso comando, que é o find, file, type, file, e name, e name, queremos o que, txt, ok? Qualquer coisa aqui com .txt, ok? Def null. Vamos lá, temos aqui este file. Sempre, vocês nunca podem esquecer no vosso processo de numeração, o que é que vocês encontraram. Temos aqui uma password que nós encontramos para o user, para o user, o que? Para o user Sharon. Então, temos aqui Sharon, a password de Sharon é essa. You know my password is not stronger there. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos lá ver o que que este user consegue executar como sudo, ok? Vamos lá, então, a ver, está pedindo para o password. Temos ali a password. E ele diz que consegue executar apt como... Se ele executa apt, ele tem o que? AllAll, o que significa que este user consegue executar qualquer coisa. O que eles tem como AllAll, o que significa que tudo ele pode executar como quer, como apt. O que significa, quando tem AllAll, podemos o que? Fazer escape usando o apt para passarmos para o root. Por quê? Porque ele não tem limitação. Estamos juntos, então. Então, quando é assim, vocês podem navegar para... Vamos, vou vos mostrar aqui. Já vimos esse, ok? É G4Beans. That's it. Alguma coisa parecida com isso. Sempre me esqueço. Ok? É G4Beans. Então, no G4Beans, ok? Nós podemos navegar, isso aqui entramos, ok? Então, neste site, nós podemos usar o que? Se nós formos encontrar aqui qualquer coisa no sudo ou suid, ok? O que nós temos aqui? Nós podemos vir para aqui, navegar e procurar saber se existe algum comando que faz com escape. Escape, estamos a referir o que? Que é executar isto, mas ele invocar uma outra funcionalidade. Estamos juntos, vamos copiar este apt aqui. Vamos para aqui, para o G4Beans. Vamos colocar aqui. Conseguem ver que aqui temos apt-get e temos apt. O que nós temos aqui é apt, não apt-get. Então, vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui no apt. E estamos preocupados com sudo. Estamos juntos? Então, o que é que nós vamos procurar saber? Nós temos aqui três métodos que podem, o que é, elevar os nossos privilégios. Estamos juntos? Então, temos aqui o primeiro método, temos aqui o segundo método, e aqui temos o terceiro método. Aqui diz, when the shell exists, the update command is actually executed. Nós temos um shell ali, não temos? Então, vamos executar o que é este comando. Então, eu sou copiar isto que ele está a fazer. Está a dizer, apt, apt-get, pre-invoke, build, bash. Então, o que ele vai dizer? Vai usar o apt para invocar o shell. Estamos juntos? Então, vamos copiar isto. Vamos colocar aqui. Vamos clicar enter. E conseguem ver que ele invocou o shell. Estamos juntos? Então, vamos lá ver, id, estamos como user root. Estamos juntos? Então, vamos lá. Se quiséssemos fazer isto. Ok, o que eu fiz? Eu invoquei aqui o best, depois tem aqui tudo bonito. Então, aqui vamos o que é? Navegar para o diretório root. E lermos aqui o nosso root.txt file. E assim, conseguimos o que? Comprometer por completo a máquina share-on-line. Então, uma coisa que eu recomendo é, vocês conseguiram comprometer esta máquina, querem voltar a ter acesso, então vocês já sabem, é só simplesmente vir aqui para o ponto SSH, colocar aqueles vossos files, ou gerar um file para o SSH user, se não tiver aqui, do root. E assim, vocês podem acessar a qualquer momento esta máquina como user root. Mas a melhor coisa sempre a fazer é criar o seu próprio user, colocar esse user como root, como um grupo de root, e assim, seja por mais que o administrador mude este file, se ele não descobrir que existe um outro user dentro do sistema, então assim, vocês continuam a estar lá do manto, ou de uma forma anônima. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente sempre, cada método que nós aprendemos aqui, podem ser usadas em outras e outras máquinas, por isso que é muito bom vocês continuarem a praticar. Espero que tenham gostado desta solução, e nos vemos no próximo clique.